O fundo ao entardecer Aqui temos Araucária Lembrando, eu tenho um terreno para vender aqui Depois desse aqui É o segundo terreno depois da esquina Se alguém se interessar 500 mil reais O visual que vai ter na cidade é esse Esse terreno aqui Está à venda, só para vocês terem uma noção 1 milhão e 800 O meu ali do lado Claro que é um pouquinho menor Ele mede 12 por 35 500 mil Zona nobre da cidade 1 minuto 1 minuto do centro da cidade Nem isso E Um lugar que Poucas pessoas Moram ali naquela parte alta E todos que moram ali tem uma certa Condição financeira Digamos que bem interessante Então se alguém se interessar Aqui eu passo o fundo É Rio Grande do Sul Tá E eu esqueci a minha lâmpada ligada Ontem à noite Eu sabia que eu tinha esquecido Ficou o dia inteiro ligado Olha que sensacional Pelo menos eu cheguei aqui com a casa iluminada Que já é uma coisa diferente Na verdade essa minha casa está à venda também Vou ter que mandar avaliar ela Se alguém se interessar Também está à venda Estou vendo tudo que eu tenho aqui nessa cidade Se alguém achar que é porque eu não gosto Não Aqui na verdade eu quero mudar pra Morar na praia Então se alguém se interessar Só entrar em contato comigo Estou vendendo tudo Terreno, chá, cara, casa Carro, estou com três Vou ter que vender pelo menos dois Tem que dar uma geral na minha vida